Para fazer um coração, infle o seu balão 260 completamente e amarre o início e o final dele. Esta parte será o vértice de baixo do nosso coração. Para isso precisaremos fazer o vértice superior. Meça o centro do seu balão. Dessa forma, medindo aqui. Esta parte agora, você vai descer até o centro da parte de baixo. Com apenas uma das mãos, pegue a parte superior do seu balão. Tire o ar da porção que será distorcida, belisque e puxe. Para ajudar ainda mais no formato, faremos uma distorção nas laterais dele e ainda um pouco mais de distorção na base. Dessa forma, nós temos o nosso 260 em formato de coração. Música Música